Essa é uma pergunta que eu vou colocar um pouco mais ampla que o preço de corrente com o diesel. A metade da guerra é uma situação cada vez mais difícil. Uma vantagem que nós temos é mudar o momento de câmbio de narrativa e o assunto é um assunto mais positivo, que o nosso turismo vai recuperar roupa e bomba mais melhor do que nós aprimoramos, agora que falta o spend-off da economia que está bem atrás. Se aí está tomando um pouco mais tempo, se aí é projeção não está também com outro ano, o que vai recuperar nominalmente comparado com o 2019, permite que tem alguma ideia de governo com esse acordo concretizado em próximos seis meses, em um ano que tem que dar um empurro na economia. É verdade que se nós não temos um crescimento econômico, o gasto não está subindo, não está bem atrás, mas agora eu vou chegar a uma situação em verdade que eu vou entrar na balança e ainda vai atrás. Agora eu não vou cobrar mais a experiência, eu vou seguir cortando a ajuda de dinheiro, de maneira que a política eu vou argumentar, mas chega um momento em que eu vou chegar completamente ao governo, o governo não pode funcionar mais, eu vou chegar de uma maneira na América com o terceiro departamento, então nós não podemos chegar ainda. O que não está realmente no crescimento econômico. Então, por exemplo, um custo interessante passar, nós temos over-liquididade, nós temos finanças públicas do país, está de mal situação, mas a roupa tem roupa e placa, nós temos, no último momento, mais de 1.3 milhares de florina de liquididade nos bancos, nos institutos financeiros, nunca nós temos assim roupa e placa, sem roupa e placa tem a bancos. Então, isso é significado que tem placa, o qual nós temos que criar os investimentos de oportunidades. Então, eu vou perguntar, onde eu vou invertir 1.3 milhares de florina, 1.300 milhares de florina, onde eu vou invertir, vamos colocar metade de florina, onde eu vou invertir um projeto de 600 ou 700 milhares de florina, que vai impactar a minha economia. Essa é a cifra que eu estou pensando em dizer. Então, a placa tem, a outra que nós temos que criar os investimentos de oportunidades, que nós temos que pensar em projetos de energia renovável, com esse projeto que custa um pouco a placa, mas eu vou invertir em que o retorno que vamos ganhar é enorme. E também nós, no final do dia, menos dependentes de heavy fuel oil. Nós temos que lidar com decisões malas de passado. Então, nós temos que me sentir responsável, por isso não. Nós temos que mitigar, então nós temos que trazer um plan, um plan para o futuro, para que 20, 30 anos, nós não tínhamos mais uma discussão aqui. Nós nunca tínhamos um fundo, um fundo para manter certo, 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 e, por isso não tínhamos mais uma discussão aqui. Então, nós temos que fazer um plano de energia renovável, que nós temos que investir em grana e placa tem, e que nós temos que fazer um plano de termino largo, para que nós somos independentes de heavy fuel oil, e também criar oportunidades de investimento, nós temos que fazer um plano positivo, mas nós temos que ter um momento, que ainda nós temos que fazer um plano de aftershock de Covid, e nós temos que fazer uma preparação para recuperar. Então, a mim, personalmente, eu estou positivo para o plano da Coutinho, e a possibilidade da Coutinho nos delante, mas se nós não fazemos nada, se nós não fazemos nada, se nós continuarmos a governar, de maneira como nós fazemos ele, e agora sim nós temos que ter um problema de oficinaio.